Que é o leão, que é o leão, que é o leão, que é o leão, que é o leão Quando eu vou te levar a sua vida, sabe que é isso que eu perdi Que é o leão, que é o leão, que é o leão, que é o leão Eu amo a mulher essa, que me ajuda na pobreza O que eu vou cuidar da doença, mulher de sacrifício É uma concessão, mulher na minha vida Ela não é uma deletina, e a casa que deixa em uma vida Se sim, o meu mesmo é seu mesmo, mas que é lindo Muita expressão, mas é o leão, que é o leão, que é o leão, que é o leão O leão, que é o leão, que é o leão, que é o leão Que é o leão, que é o leão, que é o leão, que é o leão, que é o leão Amém.